Pessoal, vamos falar aqui do andamento da piscina de confeta aqui que a gente está fazendo uma playlist, tá? Agora, já finalizou a parte de lajota, né? Fizemos um contratismo magro, instalamos os ralos ali de fundo, da idro, da piscina, um ralo duplo ali. A parte de lajota está feita agora, nós vamos começar a armar a ferragem, tá? A armação da ferragem aqui, ó, ela vai ser feita nos estritos, tá? Ó, esses estritos já vêm dobrados pra nós, tá, galera? Ó, então agora a gente vai montar eles aqui, ó, aqui, lembrando que aqui vai uma viga deitada, aqui ainda assim, ó, que ela vai vir aqui e vai pegar essa parede e essa aqui vai ter uma viga deitada, então a gente está passando pra cima, ó. Os estritos é de 1 quarto, 6.3, já vem dobrado, tá? Agora a gente vai estar montando a ferragem, ó. Então isso aqui vai ficar estilo uma viga, um pé aqui, uma viga lá, uma viga aqui, depois vai estar... Mas acompanha nós aí, vocês vão, então, vai estar vendo aí o sentido da coisa, beleza, galera, ó. Então, é, cada aparelho que são os estritos, é, tem aqui, Marcelo, a gente tem aqui, ó, o projeto, tá? Aqui da ferragem, ó, aqui é o projeto da parte da ferragem, tá tudo aqui, ó, a gente vai fazer a montagem, qual os estribos, qual que é os ferros que a gente vai usar, tá tudo aqui, ó, tem as escalas, tem os cortes, tá? Certinho aqui, ó, detalhado, detalhado certinho aqui, os estribos, aqui é a hidro, ó, tá? Então aqui tem os estribos daqui, aqui estão todas as parrentes, tem os estribos e tá tudo marcadinho aqui. Então a gente vai pegar, vai pegar os estribos que tá marcados aqui e vamos estar colocando cada um no seu lugar e marrando. A gente tem as alturas aqui, tá? Tem altura de concreto, tamanho de ferragem, beleza, galera? Então, é, agora, o que a gente vai fazer aqui, ó, pra gente colocar aqui, ó, os estribos, deixa eu ver aqui, Marcelo, pra gente colocar os estribos aqui, pessoal, ó, a gente vai colocar os estribos aqui, né, ó, ó, aqui vai ser feito uma viga de concreto, a gente vai fazer um painel aqui, isso aqui vai ser uma vigona de 1,65 de concreto, né? Daí vai ter o fundo lá, vai ficar 1,50. Então, pra, ó, pro estrivo não ficar tombado, fora de prumo, e também pra nós ficar medindo com treino, o que que nós vamos fazer aqui, pessoal, ó, a gente está aqui uma tabuinha, ó, com 14, o nosso estrivo vai ficar de distância um do outro pelo projeto, 15 centímetros. Então a gente está aqui uma tabuinha aqui, ó, de 14, de largura, e, ó, aqui, ó, eu já coloquei aqui na beirada, risquei o primeiro, né, de dois lados, ó, aqui, aqui. Aí agora aqui a gente vai fazer o que, ó, vai colocar aqui, ó, ó, cobrindo o risco, e vamos estar riscando aqui, ó, com o giz, ó, ó. Aí, vamos riscar daqui pra lá, galera, ó, ó, vamos estar fazendo essa marcação aqui, ó, em volta da piscina tudinho, ó, tá, ó. Vem colocando aqui, ó, a madeira com 14, mas aí quando você faz o risco aqui, o risco aumenta, aí ele se torna 15, beleza, ó. Então é isso aí, ó, nós vamos fazer isso aqui, está pegando o risco, Marta? Nós vamos fazer isso aqui tudo, ó, em volta, pegar daqui, fazer tudo. Aí quando a gente vai montar o estrivo, o que a gente sabe? A gente sabe que o estrivo vai aqui, ó, ó. Então quando estiver marrando, a gente vai estar acompanhando esse risco aí, ó, certinho. Ele vai ficar aprumadinho e nós não vamos se perder na medida, não vamos ficar apanhando treino toda hora pra medir, ó. Tá vendo, ó? Aqui também a mesma coisa, ó, né, ó. Vamos fazer isso aí, em volta, em todas as paredes, vamos fazer essa marcação com o giz, tá? Pra nosso estrivo ficar aprumado e nós toda hora ficar aqui, ó. Não era o estrivo medindo, não era amarrar, não. Aí chegou aqui, sabe que esse estrivo é aqui, ó, né, ó. Outra coisa, pessoal, essa, a emenda do estrivo aqui, ó, sempre pra cima, ó. Porque aqui embaixo é onde fica os ferros positivos. E os de cima sempre os negativos, onde tem menos força. Então, essa emenda aqui, ó, sempre pra cima e pra fora. E a piscina, ela vai dar pressão daqui pra lá, ó. Então, essa parte que é interiço. Aí aqui depois vai ter uma vida, é, pegando aqui e pegando aqui, ó. Aí nós vamos estar botando os painelos, botando uma caixaria, fazendo uma ancoragem aqui em cima dessa, dessas, dessas bigas. E pegando uma ferragem em cima e completando. Mas segue a praia ali na piscina de concano, beleza, ó. Vai ser isso aí, galera, ó. Tá? Agora nós vamos fazer o... Vamos riscar tudo aqui, tudinho. E vamos começar a montar primeiro, ó, onde o estrivo tá aqui. Essa ferragem que tá aqui no chão, ó. Essa que tá aqui, é dessa parede aqui, ó. Tá? Dessa aqui. Aí a gente vai montar os estrigos, vai colocar os estrigos, vai colocar essas ferragas tudo dentro. E vai começar a amarrar de baixo pra cima. Os estrigos aqui, ó. Vai começar a amarrar os estrigos de baixo pra cima. E primeiro, ó, o que que nós vamos fazer aqui, ó. Primeiro nós vamos amarrar. Vamos colocar aqui, ó. Vamos amarrar os ferros daqui tudinho primeiro. De lá. Aí depois que nós vamos amarrar esses ferros aqui tudinho, aí nós vamos começar a amarrar os de cá, ó. Pra não ficar os ferros daqui trabalhando, né. Então nós vamos soltar daqui, amarrar de lá pra cá. Porque daí nós vamos pegar os ferros e vamos ter que tá erguendo e amarrando. E a medida aqui também, ó, vai ser 15 também, ó. O ferro, tá? Esses ferros que tá aí, ó. Vai ser 15. Vai ser ferro de 6.3, que é 1 quarto, né. Só o primeiro de baixo aqui, embaixo aqui, que vai ser o positivo, o 2 primeiro, é 3 oitavo. Aí agora a gente vai pegar, pessoal. Vai fazer uma dobra nesse ferro que ele tem 40 virado pra cá. Aí ele vem aqui e vira 40. E lá a mesma coisa, vira 40, né. Esses aqui também a mesma coisa, ele vai vir e vai virar 40, sim, tá. A gente vai fazer essa dobra e vamos dar início. Primeiro ele vai riscar tudo, depois vamos dobrar os ferros e vamos dar início aí. Mas depois a gente vai fazendo vídeo e vai mostrando pra vocês, pra vocês acompanharem aí a playlist da piscina. Galera, então isso aí é hoje, tá. Hoje é isso aí, que a gente tá mostrando pra vocês isso aí. Acompanha nós. Depois a gente tem outra dica ali de contrapise. Vamos ter dica aí. E já aproveita, pessoal. Já que quem chegou até no final do vídeo, aproveita. Dá uma passadinha no outro canal meu lá, meu novo canal, que é Família Peregrino, tá. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Beijo, galera. Fica todo mundo com Deus aí. E até amanhã ou até o próximo, se Deus quiser. Beleza? Tchau, tchau. Tchau.